They, as Smith now prefers to be called, identified as Satan. Sam Smith, pushing artistic boundaries, or just pushing the limits of good taste. You belong in hell! He's just a fat bloke wearing weird shit! Fala com a gente, Carl, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar da queda de Sam Smith. A carreira lá da Hero, gente, o que que tem acontecido com Sam Smith durante esses últimos anos? Uma pessoa que era extremamente aclamada, ganhador de Oscar, de Grammys. Agora é alvo de críticas, não que não fosse antes, né? Porque estamos falando, obviamente, de uma pessoa LGBTQIAP+, uma pessoa que coloca militâncias em suas músicas, uma pessoa que já teve e já lutou contra os estereótipos do que que é padrão no mundo e do que que não é ser padrão. Então, obviamente, ninguém que tá no olhar público é isento de críticas, mas, ultimamente, as pessoas têm tido, assim, acho que, sei lá, um passe livre pra criticar ainda mais o tipo de arte que ele produz, o tipo de arte que ele faz. E, assim, as pessoas estão cada vez mais confortáveis em destilar os seus preconceitos. Será que algumas dessas críticas têm um fundo de verdade? Tem ali um motivo? A gente já teve até acusações seríssimas como satanismo, gente. Sam Smith vendeu sua alma pra conseguir ir mais longe em sua carreira? O que que aconteceu agora com a Anitta? Tava pra sair um feature, não vai mais. A gente vai contar tudo pra vocês, já que o nome de Sam Smith tá na boca do povo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a bater 200k no canal, vocês podem aumentar a nossa família hoje, gente. E vai aumentar a nossa família também lá nos Instagrams. A gente tá produzindo conteúdo pra vocês por lá. Nós temos Twitter também, onde a gente pode ter esse contato mais direto, porque aqui é só audiência e youtuber. Então, se você fica só aqui, você perde tudo isso. Bom, o Samu Frederick Smith, mais conhecido como Sam Smith, nasceu em 92, na Inglaterra. E ele é um cara que já tá há muito tempo na indústria da música, tá, gente? Ele começou sua carreira lá em 2012, tem 12 anos esse momento, quando ele emprestou a voz dele pra algumas músicas de alguns DJs. Como, por exemplo, o Letty, da dupla Disclosure, e La La La, do Naughty Boy. E em 2014, ele lançou o seu primeiro álbum, In The Lonely Hour, que é responsável por vários hits, como Stay With Me, que é uma das maiores músicas do pop. Eu lembro direitinho quando eu conheci o Sam Smith e falei, gente, tem muita carreira ainda pra essa pessoa, porque, ó, ela vai longe. E foi o que aconteceu. Ele veio e ele dominou o Charts. Realmente, tipo assim, ele era muito promissor. E o Sam tem uma qualidade vocal muito superior ao que a gente encontrava no pop naquela época. E as músicas que ele produzia tinham esse poder de conversar, obviamente, por ele ser um cara jovem, principalmente na época, né? Ele era um rapaz de 20 e poucos anos. Então, ele conversava muito com esse público jovem, encantava muito das dores do público jovem. Mas tinha uma maturidade, um refinamento nas canções que eram produzidas por ele, que alcançavam o público mais velho também. Então, ele tinha aquele poder de tocar na Jovem Pau, passo que ele também tocava no Mantena 1. Então, eu acho que isso que conseguiu pra ele um GP, um grande público, né? Que ouvisse as músicas dele rápido demais. Assim que ele estourou, ele simplesmente estourou. E foi uma coisa assim, ele nem pensava em participar do mundo da música. Ele foi meio que descoberto, assim, do nada e tal. E é muito legal de ver que ele já tinha uma maturidade vocal e foi levado pra ele um tipo de som, como a primeira linha editorial na carreira dele, que conquistou muitas pessoas muito rápido, assim. Porque é difícil você encontrar no pop esse nível de qualidade atualmente, né? Ele tem diversos hits na carreira também, como I'm Not The Only One, que é uma música que a galera costuma cantar, tocar em casamento. Sem saber o que significa. Então, assim, ele já é uma pessoa que já tá na lore da cultura pop. E, inclusive, já foi indicado e ganhou o Grammys e ganhou o Oscar, tá, gente? Em 2016, com apenas 23 anos, ele levou pra casa o Oscar de melhor canção original com Ridings on the Wall, uma música ali pro filme de 007, filme do James Bond. Basicamente, por isso que ele ficou, tipo, intitulado como o Adele masculino. Porque, assim, a carreira deles é muito similar em muitas coisas. Inclusive, existe toda uma piada que os dois falam, que os fãs falam que eles nunca estão indo no mesmo lugar, que eles são a mesma pessoa, que eles, basicamente, têm a mesma voz. E é muito louco porque os paralelos entre a carreira deles são muito parecidos, assim, os dois vieram do mesmo país. Os dois têm o mesmo tipo de estética mais antiga, né? Pessoas jovens que cantam músicas que têm um apelo pra pessoas mais maduras. E ela e ele já, tipo assim, aí eu detesto esse termo, mas por falta de termo, eles brigaram com a balança. E as pessoas criticam eles nesse lugar do físico, né? Da aparência. E eles têm essa maturidade vocal desde muito jovem e já ganharam vários prêmios e foram aqueles britânicos bem-sucedidos no mercado norte-americano. Ao passo que também eles ganharam um Oscar muito jovem e num filme do James Bond. Então, assim, é muito louco os paralelos. Então, assim que ele foi lançado, já, como a galera já tinha isso pra você pegar, meu Deus, se você gosta desse tipo de canção, você vai gostar do Sam Smith também. Se você gosta do trabalho da Adele, você vai gostar do Sam Smith também. Eu acho que, de cara, ele foi muito bem recebido. E a gente sabe que pra ser um artista pop, pra galera se interessar por você, não só você tem que trazer músicas boas que vão agradar o GP, mas você tem que ter uma vida pessoal interessante também. A gente já falou isso algumas vezes. E a vida pessoal de Sam Smith é muito interessante. Ele sempre tá trazendo as suas lutas com o seu físico, com o seu corpo. Ele já falou várias vezes das batalhas dele com o corpo dele desde quando ele estava crescendo. Em 2014, ele se assumiu um homem gay. Já teve relacionamentos públicos, inclusive com o Justin Foley, o ator de 13 Reasons Why. Então, assim, a galera gosta de acompanhar, ver as entrevistas dele, ver o que ele tem a dizer. E acompanhar também os relacionamentos dele no olhar público. É muito louco. A gente sempre conversa entre si, assim. Vou até falar uma coisa totalmente off script, que não tem nada a ver com o vídeo. Que pra um cantor, tipo assim, chegar lá, ele também tem que ter uma vida pessoal interessante, sabe? Então, assim, a gente tava falando, sei lá, da Tate McCray, que eu falei, gente, essa menina tem tudo pra brilhar muito, porque ela tá fazendo hit atrás de hit, o TikTok já comprou. Mas ela precisa daquela coisa, veio o Olivia Rodrigo, aquela coisa da galera querer saber da vida dela. Aí ela começou a namorar, sei lá, o Kid Leroy. Eu acho que é isso que também, né? Tipo assim, é o conjunto, tipo, da música boa e dessa veia artística interessante com essa coisa. Então, quando o Sam Smith fez aquele álbum, The Lonely Hour, é um dos maiores álbuns do sad pop, né? Essa coisa mais do mature pop, que eu gosto de chamar. Tipo, essa coisa meio Adel. Da história, assim, é muito foda. Os anos 2010 é um dos grandes álbuns do pop, com certeza. E aí, logo depois, ele começou a namorar, tipo, ser um menino de 30 reasons why. Tipo, receita pro sucesso. Então, que ele tava na boca do mundo nessa época. E como ele sempre foi uma pessoa muito aberta com os sentimentos dele, com quem ele é pro público, em 2019, ele fez uma entrevista com a Jamila Jamil e ele estava falando exatamente sobre se identificar com o seu corpo e ali, ele se assumiu uma pessoa não binária. Foi um passo que ele deu de muita coragem ali naquele momento e foi muito maravilhoso ver ele sendo honesto com quem ele é, com quem ele sempre foi e falando isso abertamente com orgulho, sabe? Mais uma representatividade pra gente no mundo da música. Então, ele, além de fazer músicas que agradam o GP, agradam as audiências mais maduras e também agradam a galera que é jovem, tem uma representatividade LGBT que faz com que os jovens LGBT possam se identificar com ele e se espelhar nele, sabe? Mas onde foi que tudo isso se perdeu e que, aparentemente, ele se tornou o saco de pancada do pop? O inimigo número um. Tudo começou, gente, em setembro de 2022. Porque, assim, o último álbum que ele havia lançado pra gente foi o Love Girls em 2020, que ainda seguia aquela mesma linha do pop maduro que ele sempre tinha entregado ao longo da sua carreira. E foi uma era que a galera considerou que era a melhor era dele até então. Só que aí, em 2022, ele resolveu fazer algo diferente, trazer algo diferente para o público. E foi aí que ele veio, em parceria com a Kim Petras, trazer a música Unholy. Unholy. E, gente... Todo mundo ficou assim, meu Deus, o que aconteceu com o Sam Smith? Mudou completamente a sua linha editorial. Porque quando a gente acompanha artistas no pop, a gente acompanhou diversas pessoas mudando drasticamente suas carreiras e fazendo transições. A gente acompanhou a Taylor Swift do country para o pop, do pop para o folk. E aí, a gente sabe que quando isso acontece, a pessoa tem que meio que rasgar a imagem que ela tinha antes e trazer algo totalmente novo para as pessoas. E foi isso que Sam Smith fez. A que haver uma ruptura, né? Ah, a que haver uma ruptura. Muita gente estranhou, mas a música é muito boa. Então, as pessoas já ficaram assim... Gente, o que está acontecendo? Esse é o novo Sam Smith? A gente ia acostumar agora com o Sam Smith diva pop? É porque é muito louco. Porque como ele fazia esse mature pop, ele quase que passava a vibe de um cantor de jazz. Ele não cantava jazz tecnicamente, mas um cantor assim, daqueles mais refinados mesmo, que vai fazer tipo meio que uma residência em Las Vegas com todo mundo sentado. Sabe, shows assim. A gente nem consegue imaginar muito um show do Sam Smith à la Rock in Rio, sabe? E agora era isso que a gente estava tendo. Tipo, espetáculos gigantescos, pirotecnia, coisas que a gente talvez não associasse de cara as músicas do Sam Smith antes. E foi aí que as críticas começaram a vir rasgando pra Sam Smith. Primeiramente, por causa do clipe. O clipe é bem provocativo, ele é bem explícito com a mensagem que ele quer passar, que é sobre sexualidade, principalmente traição, mostrando uma traição explícita em um relacionamento hétero. Então, ele faz essa alusão de o que é aquela coisa que não é purificada, né? Unholy, que é o nome da música. Então, ele faz essa jogada e isso deixou algumas pessoas bem... Assim, com um pezinho atrás, porque foram vindo as performances da música e cada vez mais as promoções e até que chegou a fatídica apresentação dessa música no Grammy, que a galera odiou. A forma como eles promoveram essa era, a escolha editorial pra era, era exatamente isso. Já que a gente tá falando de uma palavra que é muito usada em circuitos religiosos, na Bíblia, em livros, assim, né? Tem esse viés religioso, a gente tá falando de coisas sagradas. Então, o que que é não sagrado de verdade, não purificado de verdade? Tipo, um relacionamento LGBTQIA+, que sempre apanhou tanto ao longo da história, ou hétero, cis, que se fazem de bons cidadões aí na sociedade, mas, na verdade, fazem essas coisas que, pra igreja, são abomináveis. Então, era uma linha editorial que eles escolheram de, realmente, trazer esse nível de provocação. Basicamente, eu não sei se era um ataque direto a qualquer tipo de religião, nunca foi explicitado isso, mas, obviamente, tinha alusão a coisas religiosas. Eles estavam vestidos todos de vermelho, fazendo alusão a coisas infernais. Ele, basicamente, se vestiu de demônio, de satanás, assim, pra performar ali no Grammys. E, obviamente, se você tá pegando um cantor que mudou drasticamente sua linha editorial, anunciou que é uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa não binária, não há muito tempo atrás, e agora tá mexendo com esse tipo de mensagem, você vai irritar um grupo muito específico de pessoas, principalmente pessoas conservadoras, entendeu? Não tinha como eles não falarem nada, porque toda vez, gente, que tem alguma coisa no mundo pop que choca, a galera já fica querendo comentar. Se tem alguma coisa que dá pra gente fazer, conspiracionismo em volta, teoria da conspiração, ah, gente, quem é vivo sabe, quem é mais velho de casa que tá acompanhando a gente sabe que não se falava em outra coisa nos anos 2000, a não ser quem que eram os iluminatis da indústria da música. Quem que são as pessoas que venderam sua alma em troca de sucesso? E o Sam Smith sobe, em pleno 2023, num Grammy. Na época que tá todo mundo ali meio cabreiro com um Leon Nas X fazendo esse tipo de mensagem, com uma Doja Cat fazendo esse tipo de rebranding. Por que tem essa galera jovem aqui que tem mais ou menos a mesma idade, que tá mais ou menos a mesma geração de músicos, fazendo esse tipo de rebranding? Ah, minha filha, isso é um prato cheio pra conspiracionista. Todo mundo tinha certeza que ele tinha virado satanista. E quando ele começou no ano passado a turnê Glory, a turnê do seu novo álbum, que tem várias performances gigantescas e bem provocativas, a galera continuou as críticas, falando, gente, como assim? Não é possível que esse cara realmente fez esse pacto, mas se não fez também, olha essa depravação sexual que está acontecendo aqui. Protejam as nossas crianças. Meu Deus, tem crianças nesses shows. Pais com crianças. Por que que Sam Smith está se apresentando com tapa mamilos? Basicamente também ele começou a sofrer assédio moral e perseguição até em público. Tem um caso aí que foi registrado e bem documentado de uma mulher realmente, assim, assediando moralmente ele num parque. Você pertence à terra! Sam Smith pertence à terra! Você demoníaca, desculpa, desculpa! Deixe os filhos alone, desculpa! É bem desconcertante, assim, porque obviamente que o direito de uma pessoa começa assim que o outro termina. Então, assim, você não tem o direito de chegar, mesmo se você não concorda com práticas de alguma pessoa que você tem certeza que ela está fazendo isso mesmo sem conhecê-la, você não pode chegar. Isso precisa ficar assediando moralmente alguém. Eu não concordo com isso. Mesmo se ele tivesse literalmente subido no parque e falando, Jesus Cristo, é tudo de rua! Sabe, eu acho surreal. Eu acho que não é isso que pessoas que seguem esse tipo de doutrina e religião teria no espelho do seu salvador. É o que eu penso, sabe? Mas, assim, várias coisas foram acontecendo e, obviamente, é um prato cheio para as críticas. Só que algo além aconteceu. A gente sabe que a linha editorial veio para chocar, que a gente veio realmente para ficar, assim, meio consternado com toda essa situação, porque, para muitos, que não estavam nem no lado de, tipo assim, isso mesmo é Sam Smith, você arrasa, mas também não estavam no lado dos extremistas que estavam achando ele basicamente o filho de Satanás na Terra, estavam sem entender. Tipo assim, eu não sei se eu amo, não sei se eu odeio. As músicas são boas, pô, o Sam Smith, ele não vai cantar nada ruim, ele é o Sam Smith. Mas, ele já tinha fama antes. Ele já tinha chegado em lugares que quase ninguém na indústria da música chega. Tipo, ganhando Oscar, ganhando Grammy, tendo álbuns que foram hits, tendo músicas que pegaram o primeiro lugar na rádio, no chart, sabe? Músicas que são mundialmente conhecidas. Não só uma, ele não é um one-hit wonderer, ele é um cara que constantemente teve êxito na sua carreira. Por que que agora, depois de 10 anos, 12 anos de carreira, um homem de mais de 30 anos, ele está precisando se submeter a esse papel? Então também tinham essas pessoas que não eram tão extremistas, que não estavam ali para sediar a carreira do cara, mas que também não entendiam do porquê que ele estava se sujeitando a certas coisas. Só que, para mim, tem um quarto grupo ainda, porque tem os fãs cegos, tem os conservadores chatos, tem essa galera que também tinham críticas válidas, porque, se você não gosta, a arte está aí sendo feita, gente, para ser criticada mesmo. Exato, a arte é para gerar opinião nas pessoas, não é para você ser indiferente a ela. Exatamente, inclusive, é isso que o Sam Smith quer e ele está tendo êxito no que ele quer. Mas, um quarto grupo ainda, que é um grupo principalmente de, homens LGBTs que a gente via muito na internet, que estavam, assim, fazendo chacota do Sam Smith e tal, e outras pessoas que também não são só LGBTs, obviamente que não há internet como um todo, pessoas que gostam de cultura pop. Meio que, tipo assim, agora que ele tinha ladeirado e estava fazendo um pop mais provocativo e que muitas pessoas estavam achando que era apelativo e gratuito, ele não tinha mais o mesmo valor de mercado, já que a música dele antes era vista como uma música mais madura, erudita e mais bem trabalhada, um lado artístico mais aguçado, agora ele estava fazendo um pop mais básico, então ele estava se expondo a um papel de ridículo, então tudo bem a gente falar que ele era um gordo, que ele era um feio, criticar o corpo dele, a aparência dele e a música dele, e assim, destilar os nossos preconceitos velados no on. O que mais parecia, gente, é que as pessoas que estavam falando essas coisas já pensavam isso antes, só que agora que ele meio que se banalizou, porque agora ele está se colocando num lugar de diva pop... Como agora ele tem um alvo grande nas costas dele, então está tudo bem? Ele é o alvo do ano? Agora está tudo bem, a galera destilar o seu ódio, que estava sempre guardado ali, a homofobia agora está escancarada para cima dele, principalmente também a gordofobia, a gente está bizarro, o tanto de chacota que as pessoas estão fazendo com o Sam Smith. E parece que o Sam Smith só é gostável quando ele está assim. Quando ele está assim, não é tanto. A galera não gosta muito não. Inclusive, quando as pessoas vão criticar as roupas que ele está usando, não criticam apenas a roupa que ele está usando, mas sim o corpo que ele tem para usar aquelas roupas. Tipo assim, se ele fosse uma pessoa magra, talvez não estariam criticando tanto. Isso que está pesando. Tipo, a galera está só se aproveitando agora nesse momento que ele está mais fragilizado no olhar público para destilar o ódio que sempre tiveram dentro de si. É o que nos parece. É o que nos parece. Comentem aí já qual que é o intake de vocês, qual grupo vocês pertencem. Conservadores, os fãs que vão apoiar no matter what, as pessoas que têm críticas válidas e que talvez não gostem, ou as pessoas que não têm críticas válidas e só estão destilando ódio. Sam Smith, inclusive, sempre falou bastante sobre body image, sobre você se identificar com o seu corpo. E ele fez, no ano passado, em março, um photoshoot que chocou muitas pessoas porque ele fez esse photoshoot com espartilhos extremamente apertados, roupas muito pequenas. exatamente para criticar o mundo, criticar essa obrigação da perfeição, da magreza extrema. E o que as pessoas fizeram? Comprovaram o ponto dele e criticaram o photoshoot. Criticaram o photoshoot, fizeram ele chacote. Eu lembro que estava um caos no Twitter. Eram pessoas que estavam defendendo, outras pessoas falando, vocês são um bando de hipócritas, um homem LGBT representando a sua comunidade, vocês criticando, ele está ridículo. Foi um caos. Porque, gente, como é que pode? Isso aqui não são pessoas que simplesmente agora estão se posicionando contra isso. Isso são opiniões enraizadas que agora as pessoas estão se sentindo confortáveis de deixar lá e de expor. Tudo bem você não gostar da linha editorial nova dele. Tudo bem você ter críticas. Eu tenho algumas críticas. Eu que sou fã desde o debut, tenho algumas opiniões sobre as eras novas. Só que eu nunca vou chegar numa pessoa e assediar moralmente ou me sentir confortável de criticar algo que não tem nada a ver com a arte que ele produz, que é o corpo dele. A galera está fazendo críticas à Diomne. Não gosta da arte dele, mas está atacando o corpo dele. Qual que é a lógica? E parece, gente, que todas essas críticas acabaram que afetaram até a Anitta. Respingou no Brasil! Respingou no Brasil, gente! Chegou na gente! O que aconteceu? Por que isso tudo tem a ver com a Anitta? Bom, a Anitta está aí no seu processo de começar a falar sobre o Funk Generation, que vai ser o seu próximo álbum. E uma das músicas era I Wanna Be, que tinha sido divulgada anteriormente como uma parceria com o Sam Smith. Tem foto dos dois, pelo visto, gravando o clipe juntos. Parece que foi gravado da Marquês de Sapucaí no Rio, que ia ser uma música para comemorar o Carnaval. Só que chegou nos últimos dias, gente, parece que eles tiraram a parceria da tomada. Não vai acontecer mais. Ele não vem mais! Ela não vem mais! E a própria Anitta chegou a comentar em uma página no Instagram que estava falando sobre essa parceria e ela disse assim, gente, essa entrevista foi dada mês passado. Ele cancelou o lançamento. Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver a data, vocês saberão. Não vai atrasar muito. Todo o resto já está pronto. Amo vocês! Só que ela não chegou a dizer se ele só não queria que lançasse agora porque ele queria que vier mais uma vez. Eu acho que a parceria foi cancelada, né? É, realmente a parceria foi cancelada e as pessoas começaram a se perguntar por que isso teria acontecido. Muitas pessoas xingaram, você vai ser vaiado no Lollapalooza! Mas as pessoas começaram a especular do por que ele teria cancelado essa parceria. Muitas pessoas acham que é por causa de todas essas críticas que ele vem recebendo, principalmente ao longo do ano passado, que são críticas extremamente pesadas que envolvem satanismo, gente. Então a galera acha que ele está querendo fazer meio que uma limpeza de imagem. A performance dele no Spotify Wrapped de Unholy no ano passado foi uma performance mais clean. Ele estava com roupas normais, vamos dizer assim, e foi uma performance mais tranquila. A linha editorial no Instagram dele mudou. Se vocês forem na página dele agora, a equipe pagou várias coisas e só tem coisas bem mais limpas. Não tem nada que faça alusão a essa coisa meio do satanismo e essa linha editorial que eles seguiram para promover Unholy no auge da música. Então a galera acha que a equipe de Sam Smith pode ter pensado que essa parceria com a Anitta não fugue agora. Vamos colocar a linha na fogueira, né? Agora a gente está com uma linha editorial que pensando bem... Acho melhor não ter esse problema. Vai voltar, gente, umas casas que a gente já avançou. A galera já parou de falar disso um pouco. É daquela coisa, gente. No final das contas, a gente não tem certeza de nada e que se foi feito por um bobo, se não satanismo... Tudo isso são grandes teorias da conspiração. O que não é teoria da conspiração é a homofobia, a gordofobia que uma pessoa não binária tem sofrido nos últimos 12 anos da carreira e que tem piorado muito agora só porque ele quis se expressar de uma outra forma artisticamente. Muito bem, por sinal, porque as músicas continuam sendo ótimas e continuam tendo bastante qualidade. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que a parceria ainda tem chance de ver no dia? Será que isso consegue ser salvo pelas equipes? O que vocês esperam da carreira do Sam Smith daqui pra frente? E do que desse vídeo, em relação às críticas que ele tem sofrido, você concorda ou discorda? Comenta tudo aqui, passa esse vídeo adiante. E é isso, gente. Segui a gente nas redes sociais. No YouTube sempre. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. É isso. Um beijo. Tchau!